Uma pesquisa do Ministério do Trabalho constatou que 50% dos profissionais do país com formação superior ocupam vagas de nível médio. A explicação está no maior número de oportunidades que são oferecidas para profissionais que têm apenas segundo grau. Há dois anos, Emanuel concluiu a faculdade de administração de empresas, mas continua trabalhando como operador de telemarketing. Ele conta que o curso superior não garantiu uma vaga melhor no mercado de trabalho. Aqui eu com certeza estou tirando mais do que quem trabalha na área de iniciativa. Eu vi que os valores, a gente olha os jornais, verifica e vê que os valores estão abaixo do que eu trabalho aqui e estou recebendo. Uma pesquisa do Ministério do Trabalho constatou que 50% dos profissionais de nível superior no país ocupam vagas que exigem no máximo nível médio. Uma realidade constatada também nas agências de emprego. Nesta aqui em Salvador, a cada três vagas oferecidas para nível médio, pelo menos duas são ocupadas por profissionais que já fizeram uma graduação. É o caso de Márcio, formado há cinco anos em gestão de recursos humanos, mas que tenta aqui uma seleção para gerente de vendas. Isso não impede de você começar em uma profissão que não requer o seu nível acadêmico, mas que a longo prazo você sabe que você vai crescer, você vai ganhar novos espaços. Então isso é uma forma de oficina para você quanto profissional e o seu crescimento. Os especialistas na área afirmam que existem mais ofertas de vagas de emprego para nível médio do que superior. Nesta agência, 60% das vagas oferecidas não exigem diploma de graduação. Para o empregador, muitas vezes ele considera que é ele ofertando uma vaga com salário de nível médio, ele sabe que pode encontrar também profissionais que tenham nível superior, devido a grande quantidade de profissionais com esse perfil no mercado. Mas nem todo mundo reclama desta realidade do mercado de trabalho. Ricardo trocou a profissão de jornalista por de corretor de imóveis e afirma estar satisfeito. Se a vaga proporcionar um retorno de satisfação, seja pessoal, seja profissional ou seja financeira, eu acho que vale muito a pena, sim. A gente tem dentro do mercado imobiliário administradores de empresas, economistas, advogados, nossa, está cheio. Então, assim, são profissionais de diversas áreas, diplomados, que estão trabalhando no mercado imobiliário hoje. Obrigado.